Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. Com grande prazer que hoje eu vou apresentar a TTC com muita esperança no coração e alegria de estarmos retornando, de estarmos retornando para o segundo semestre. E hoje eu gostaria um pouquinho de fazer uma lembrança da metáfora da águia e da galinha, onde um camponês acolheu uma águia, levou para o seu ambiente de cuidados, mas ele deixou a águia no galinheiro junto com as galinhas. E essa águia, ela foi pegando os hábitos e se acostumando com as galinhas. Um certo momento, fez uma visita para o camponês, um naturalista. Quando ele olhou a águia, ele falou, nossa, mas essa águia tem comportamentos... Mas ela é uma rainha, ela é um pássaro nobre da natureza e ela vai voar. Aí o camponês falou, não, a águia foi criada com a galinha e ela vai ter o hábito da galinha. Ela não vai lembrar da sua origem. E o naturalista pegou a galinha, tentou fazer com que ela voasse e a galinha não voou. Tentou a segunda vez, a galinha não voou. Na terceira vez, ele subiu na montanha e colocou a águia para voar. A águia olhou no redor, ela tremia, como se experimentasse uma nova vida. O naturalista segurou ela firmemente, bem em direção ao sol. E, de repente, os olhos dela se encheram da luz solar e ela o solvou, começou a voar, 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 cada vez mais alto no firmamento. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, de sentir, de avaliar, de agir, a partir de outros princípios mais benevolentes para com nós mesmos. Para que nós possamos alçar cada vez mais voos. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês, para um novo recomeço de trabalho. E é com grande alegria que nós, hoje, estaremos recebendo a professora Carla, novamente na nossa TPC, e ela vai apresentar o concurso de cartografia para crianças. Também, logo na sequência, nós teremos a apresentação do Marco, que falará um pouco sobre o curta-metragem e a DNC. Ele fará uma comparação. Então, agora eu passo a palavra para a professora Carla. Muito obrigada por estar aqui, ela vai se apresentar e apresentar o concurso. E também vai falar um pouquinho sobre um curso para os professores e alunos também, que ela está promovendo. Carla, tenha a palavra. Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada por me receber mais uma vez. Espero que estejam me ouvindo bem. Vou tomar aqui o fone para poder falar direitinho com vocês. É um prazer enorme estar aqui. Desejo um bom início de semestre para vocês, com as aulas, com os alunos. Força, gente. Vamos lá, firmes, para que dê tudo certo. E a gente consiga fazer um bom trabalho com essas crianças e jovens. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. É uma fala rápida para divulgar dois projetos que eu trabalho, um deles há mais tempo. Então, eu já estou compartilhando a tela aqui com vocês. O link do site, desse site, terminando aqui, eu já coloco no chat para vocês, que é o concurso de mapas para crianças. Então, eu vou contextualizar rapidamente aqui. O concurso, ele começou em 1993 e ele é promovido pela Associação Cartográfica Internacional. Então, ele é um concurso. Ele nasceu como um concurso internacional, onde a ideia é estimular as crianças a pensarem mapas de forma criativa e resgatar com isso os conceitos básicos da cartografia e pegar gosto pelos mapas mesmo, ter prazer em trabalhar com mapas. Então, esse concurso, ele surgiu em 1993. Ele tem o nome de Barbara Pettenwick, em homenagem a uma cartógrafa que foi muito importante. Ela foi uma das pioneiras nos estudos de mapas para crianças, mapas de crianças. Então, do que hoje nós chamamos aqui no Brasil de cartografia escolar. No exterior, eles não têm muito esse hábito, eles não usam muito essa expressão cartografia escolar. Eles usam a expressão cartografia e crianças, ou cartografia crianças e jovens. Então, tem umas expressões um pouco diferentes. Mas nós, aqui no Brasil, usamos como cartografia escolar, a partir dos trabalhos que todo mundo aqui já conhece. A professora Lívia de Oliveira, depois a professora Rosângela Roto, a professora Regina, e daí para uma série de outros pesquisadores que trabalham com cartografia escolar, inclusive eu. E esse concurso, então, é um concurso internacional que acontece a cada dois anos. A partir de dois... Então, o Brasil sempre participou desse concurso, e a cada dois anos fazia um concurso, uma edição nacional, para selecionar os desenhos. Pelas regras do concurso, nós podemos enviar seis desenhos para o internacional. Só que, a partir de 2009, a Sociedade Brasileira de Cartografia, que é quem organiza, quem dá o nome para organizar a versão, a etapa nacional desse concurso, resolveu homenagear a professora Lívia de Oliveira, que foi a nossa pioneira nesses estudos. A tese da professora Lívia de Oliveira é a primeira no país a tratar especificamente dessa questão, dos mapas e das crianças, dessa cartografia escolar. Nós tínhamos trabalhos pontuais, mas a tese dela traz essa discussão. E, em 2009, então, a professora Lívia recebe uma homenagem, e ela passa a dar o nome dela à etapa nacional do concurso. Então, o concurso passou a se chamar, né? A etapa nacional, o prêmio Lívia de Oliveira. E, mais do que isso, nós começamos a fazer o concurso todo ano. Então, ao invés da gente esperar apenas o ano em que a gente faz o concurso para mandar os desenhos para a Associação Cartográfica Internacional, e eles são expostos, né? Numa exposição que a gente chama de Exposição Mundial de Desenhos, quando tem a Conferência Internacional de Cartografia, nós começamos a fazer, então, a partir de 2009, o concurso anual. E o que a gente faz? A gente faz uma... A gente abre o edital, o edital está aberto, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar as regras. E aí, recebemos os desenhos, selecionamos, pré-selecionamos, mais ou menos uns 100 desenhos. Por que eu falo mais ou menos? Porque, às vezes, depende da quantidade de desenhos que vem para cada faixa etária. A gente faz uma pré-seleção desses desenhos. E faz uma exposição, uma ou várias exposições. Então, até 2019, a gente faz exposições presenciais. Então, as pessoas me convidavam, né? Eu assumi o concurso em 2016. Aí, as pessoas me convidavam, eu pegava os meus desenhos todos, numa pastinha, ia lá e expunha. Em escola, no IBGE, a gente foi. Eventos, principalmente eventos, né? Então, há evento de ensino de geografia, evento de ensino de cartografia. Lá ia eu, com a minha pastinha, né? Fazer exposição de desenhos. E na exposição, a gente sempre colocou os desenhos para votação. Então, a escolha dos melhores desenhos é uma votação popular. Com a pandemia, o ano passado, nós tivemos que nos reinventar. Criamos o site, né? A gente não tinha o site ainda. E passamos a fazer a votação online. Então, hoje, os desenhos, eles são enviados. Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. E eles são enviados. E a gente faz a mesma pré-seleção, né? O ano passado, mesmo com a pandemia, nós tivemos 430 desenhos enviados. Eu fiquei muito feliz. Infelizmente, não tivemos da primeira categoria. Eu vou mostrar para vocês, né? As faixas etárias. E fizemos a votação online. Então, é um formuláriozinho que a pessoa vota. E aí, foi voto popular, né? Tivemos aí a votação. E desses desenhos, não é uma votação popular, tá? Aí não é voto popular. É uma comissão de professores, de pessoas que trabalham com a cartografia escolar. Professores de algumas escolas que já participam do concurso há muitos anos. Aí nós escolhemos os seis desenhos que vão representar o Brasil esse ano. Porque esse ano nós temos a exposição mundial de desenhos, que vai ser em Florença, na Itália, em dezembro. Então, eu brinco. Eu falo assim, a gente não vai para a Itália. Mas os desenhos vão, né? Aí os desenhos não precisa fazer PCR, né, gente? Teste Covid. Então, é só botar lá no envelope e mandar. Então, os desenhos vão. Mas, para as crianças que estão aqui no Brasil, que participam do concurso, que têm a votação popular, os vencedores, os três mais votados de cada categoria, eles recebem uma medalha e um certificado. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu deixei aqui na página inicial, que conta um pouquinho da história do concurso. Tem como fundo alguns dos mapas, alguns dos desenhos das crianças. Eu vou mostrar para vocês, então, já o edital. Vamos ver se ele vai mudar aqui. Mudou. Olha. Então, esse aqui é o edital. Ele está no site, tá? Então, vocês vão poder consultar depois com calma. Porque eu quero mostrar para vocês aqui o tema do concurso, tá? O tema é Mapeando o Futuro. Então, o tema do concurso desse ano é Mapeando o Futuro. Porque ele conversa com o tema internacional. A gente não precisa, obrigatoriamente, fazer o tema exato do internacional. Já teve anos que a gente fez, teve anos que a gente não fez. Mas ele precisa conversar, né? Então, aqui ele conversa, que é o tema do internacional, é A Map of My Future World. Então, assim, ele tem uma relação aí com o tema internacional. Bom, e aí qual que é o nosso público-alvo? O nosso público-alvo são crianças e adolescentes até 15 anos. Então, assim, se você tiver 16 e incompleta, né? Então, assim, 15 anos e 11 meses até a data final, da data do envio do desenho, a criança, o jovem pode participar. Então, nós temos aí quatro categorias. Menores de seis anos, que em 2020 nós não tivemos nenhum envio de desenho. Eu sei que vocês aqui, todos trabalham em escolas de fundamental 2 e ensino médio. Mas aqui eu já vou pedir um favor para vocês. Se vocês conhecem um diretor, um professor, um coordenador, né? De uma escola dos anos iniciais da educação infantil, se puderem divulgar o site também, eu agradeço muito. Porque essa categoria, a primeira, menores de seis anos, é que a gente recebe menos desenhos. Eu divulgo bastante e tento falar nas escolas também, mas não é tão simples. E com a pandemia ficou mais complicado a mim, né? Depois, a segunda categoria é entre seis e oito anos, que também não pega os alunos de vocês, o público-alvo de vocês. E aí, as duas últimas categorias, que é o público-alvo do trabalho de vocês, que é de nove a doze, porque aí a gente já tem, né? As crianças ali no sexto ano, e de treze a quinze. Então, aqui a gente pega praticamente todo o fundamental 2 e, dependendo da idade da criança, o primeiro ano do ensino médio. Então, até o primeiro ano do ensino médio, dá para participar do concurso. E o que a gente avalia, né? É muito interessante isso, porque fala, mas o que a gente avalia? A qualidade na execução, uma mensagem reconhecível e o conteúdo cartográfico. Esse julgamento, gente, desses três itens, para o concurso nacional, a comissão faz para selecionar, para pré-selecionar aqueles mais ou menos 100 desenhos que eu falei para vocês. Porque depois, vou dizer para vocês, quando esses desenhos vão para a internet, para o pessoal votar, aí é o emocional, aí você olha para o desenho e fala, e agora eu gostei desse, aquele é mais bonito. É uma luta, porque você só pode votar em um desenho por categoria. Então, eu vejo assim, todo mundo me manda mensagem sofrendo. Mas, Carla, eu quero votar mais um, porque tem dois que são maravilhosos. Mas a gente precisa ter algum critério. E vai muito, ano passado a gente percebeu, que foi muito do engajamento das escolas. Então, o que aconteceu? Num período de pandemia, com isolamento social, nós tivemos algumas escolas, que depois até me mandaram, né, e-mail dizendo, nossa, Carla, o concurso foi muito legal na escola, porque ele movimentou os alunos. Porque aí os alunos começaram a colocar nas suas redes sociais, olha, o meu desenho está concorrendo, vai lá, vota no desenho. Teve um engajamento na escola, a divulgação, né, nas próprias redes das escolas. Então, foi um trabalho que eu estava até com medo, eu achei que eu não ia nem receber muito desenho, mas acabou sendo um trabalho muito legal. Então, a gente está repetindo a fórmula, né, estamos repetindo a fórmula esse ano, até porque, né, continuamos, né, com isolamento social, algumas escolas voltando mais do que outras, né, a Shirley acabou de falar que, dependendo do município, vai demorar um pouco mais para voltar. E nós, então, nós temos, pensamos que esse formato de manter o concurso online, vai nos ajudar a atingir mais crianças, mais professores. E aí, gente, vem uma coisa que eu sempre falo, o concurso, ele não é simplesmente uma competição. A ideia não é que seja uma, ah, eu pego a criança, peço para ela fazer um desenho, e falo, olha, esse aqui é o tema, faz um desenho aí. Não, não é essa a ideia. Pelo menos não é o que a gente promove, não é o que eu gostaria. Eu, por trabalhar com cartografia para crianças, eu vejo o quanto a gente pode dar significado para os mapas, para as nossas crianças, e a diferença que isso faz depois na vida delas. Então, o que normalmente eu recomendo para os professores é, pegue o tema do concurso, então, mapeando o futuro. Faça uma discussão com seus alunos, transforme isso em um tema de aula. Então, leve para a aula o tema, discuta com eles, escute os alunos, peça que eles falem sobre isso. E depois disso, peça, mostre o concurso, as regras do concurso, e peça que eles façam esse desenho. É muito importante, gente, quando eu coloco aqui esses três itens, é muito importante que os desenhos tenham conteúdo cartográfico. Então, o mapa, ele tem que estar. Só que ele pode estar das mais variadas formas. E aí, para poder mostrar isso para vocês, não antes, deixa eu falar uma outra coisa antes, é que é muita coisa em pouco tempo. A gente tem aqui, no edital também, os dados que têm que ser mandados, no desenho. E aí, vocês vão falar, mas Carla, eu tenho um aluno que não está voltando para a escola, a gente tem escola fechada, escola que não está fechada, cada um de um jeito. Então, o que a gente fez? Nós temos duas formas para vocês enviarem os desenhos. Cada escola pode enviar até 20 desenhos. Então, isso já promove uma seletiva na escola. Então, já dá para fazer um engajamento na escola para selecionar esses 20 desenhos. Então, dá para fazer uma votação popular na escola, ou uma votação entre os professores, junta todos os professores e faz a votação. Então, a gente tem, cada escola vem trabalhando isso de um jeito. Coloca o professor de artes na jogada para ele fazer atividade junto com vocês, faz uma atividade interdisciplinar. E aí, nós temos duas formas de enviar. Vocês podem enviar pelo correio. Então, coloca todos os desenhos com todos os dados. A gente, o ano passado, teve uma escola que mandou os desenhos só com o nome da criança. E eu precisei desclassificar 15 desenhos. Me deu, sim, uma dor no coração, porque era um desenho maravilhoso. Mas, gente, está no edital. Eu preciso do nome da escola, o nome da criança, a idade da criança, que faixa etária ela vai, telefone para contato, um e-mail. Então, a gente precisa de todos esses dados para poder fazer o concurso de uma forma correta, para ser coerente. Então, tem duas formas de envio. Ou pelo correio. Então, vocês juntam os desenhos, colocam no envelope e mandam. Então, para o endereço da Unesp, que está aqui no edital, ou por esse link do Google Forms. Aí, o que acontece? A única coisa que eu peço é, quem for mandar pelo link, então vai fotografar o desenho e vai mandar. E aí, vai preencher todos os dados no formulário e vai mandar. O que eu peço é que os professores guardem, ou peçam para as crianças guardarem os desenhos originais. Por quê? Por exemplo, agora, eu tenho, dos seis selecionados que vão para a Itália, quatro eram desenhos que foram mandados digitalizados. Aí, agora, eu mandei para eles um e-mail pedindo que eles me mandem pelo correio desenho original. Por quê? Para o internacional, só vale o desenho original. Eu tenho que mandar o desenho original para eles. Então, é importante que o desenho original seja guardado, pelo menos por um tempinho. Sem contar que é uma obra de arte. O trabalho que eles fazem é sempre uma obra de arte. Então, essas aqui são as regras e tal. E aí, para mostrar para vocês um pouco, eu vou mostrar especificamente das categorias, eu vou mostrar de 2020, das categorias que vocês... Ainda não mudou a tela ainda aí para vocês? Estou um pouquinho lento. Aí, foi. Das categorias, as que têm mais a ver com a faixa etária que vocês trabalham. Então, esses aqui são os desenhos que foram pré-selecionados para a votação popular. E aí, vocês vão perceber que para que a gente não tenha muito bairrismo, mas acaba tendo, né? Porque as crianças reconhecem o seu desenho e fazem propaganda. A gente não coloca, para a votação, não é colocado o nome da criança e nem a escola ou a cidade. Por quê? O que acontecia? Antes, a gente colocava a cidade nas exposições, que eram físicas, né? E aí, era assim. Quando eu ia para um evento no Rio de Janeiro, todos os desenhos das crianças do Rio de Janeiro ganhavam mais votos. Aí, a gente ia para o Rio Grande do Sul, todos os desenhos do Rio Grande do Sul ganhavam mais votos. Eram terrores. Então, a gente não coloca. Coloca só o título do desenho, quando tem, né? Porque a gente sugere que a criança dê um título para o desenho. E um código, no caso desse desenho aqui, é o B01. E aí, as pessoas vão passeando pelo site, olha, elas vão, né? Vão passeando aqui. Deixa eu usar aqui, que fica mais fácil. Aí, olha só. Então, aqui, né? O B01. Olha só, né? Então, vou mostrar para passar rapidamente. A tecnologia também une pessoas. Olha só. Animais que se unem são representados pelas regiões do Brasil. Então, olha. São esses os desenhos. Esse aqui é um dos meus favoritos. Olha, a criança Lívia de Oliveira mapeando o mundo. Então, sim. São vários desenhos. Eu não vou mostrar todos aqui. Eu vou mostrar agora da categoria C, que são os mais velhos, né? De 13 a 15 anos. Vou mostrar alguns também. Vou mostrar todos. E a gente tem aqui, olha. Que legal. A gente sabe que digitalizando os desenhos e colocando no site, a gente perde um pouco da qualidade, né? Ver o desenho na mão é outra história, é outra coisa. Mas foi a forma que a gente encontrou para poder fazer o concurso acontecer, né? Então, aí está aqui esse robozinho. Planeta Terra é muito legal. Está meio lento para chegar em vocês, né? Estou vendo que tem um delayzinho. Pronto. Então, isso aqui são alguns. Mas depois olhem o site, tá? Olhem o site e naveguem pelo site. Passeiem pelos desenhos. E no finalzinho do site aqui, tem a aba mais, tem informações adicionais. No informações adicionais, tem um site da... Tem o site da Comissão de Cartografia e Crianças, que eu sou a presidente internacional, e que é a quem promove o concurso internacional. Mas o que eu estou sugerindo para vocês aqui, é que vocês vejam esse arquivo aqui, ó. Que é o Arquivo Prêmio Barbara Petnick de Mapas Infantis. Todos os desenhos que foram para o concurso internacional desde 1993, todos que foram para o internacional, de todos os países que participaram, estão nesse site. Então, é muito legal para a gente ver um pouco, né? Da produção, dos outros países. Inclusive, eu uso esses desenhos em aula, né? Com os meus alunos na faculdade, para mostrar, assim, outras centralidades. Então, são desenhos, gente, que dá para a gente usar, inclusive, como material de aula, para a nossa aula mesmo. Porque o desenho feito por uma criança da China, uma criança do Japão, são centrados no Pacífico. O mapa mundo é centrado no Pacífico. Uma criança australiana, o mapa mundo é centrado no Pacífico. Então, é muito interessante de ver como essas crianças produzem os mapas. E aí, trabalhar com outras centralidades, com outras projeções. Então, assim, é muito legal, né? É muito interessante. Tem um desenho espanhol, que, inclusive, foi premiado, que usa uma projeção afilática, uma projeção diferentona, muito bonita. Então, assim, é interessante da gente ver. Então, fica aqui a indicação para vocês. E o envio dos desenhos, a gente está, então, com o edital aberto. É até... Eu vou até voltar lá para confirmar, para não falar bobagem. Mas, se eu não me engano, é 30 de setembro. Deixa eu só... Eu vou confirmar aqui, para não falar nenhuma bobagem. Cadê informações importantes? Cadê? Eu acho que é 30 de setembro que a gente colocou. É só achar onde está, né? Pessoa perto. Deixa eu ver. Espera aí. Eu tinha deixado tudo separadinho, mas essa coisa da data... Sabe quando foge a data? Você está falando e a data foge? Aqui. 30 de setembro, gente. Então, vocês podem enviar até 30 de setembro pelo link, pelo formulário. Lembrando que, para cada desenho, é um formulário que é preenchido. Então, você preenche um formulário para cada desenho. Ou empacotando os desenhos e mandando no endereço da Unesp, que está aqui no edital também, tá? Para quem se interessar pelo projeto, quiser conhecer a história do concurso, eu publiquei, o ano passado, um livro sobre o concurso, a história do concurso, principalmente aqui no Brasil. E eu tenho, nesse livro, nós temos todos os desenhos brasileiros que ou foram premiados ou participaram do internacional, do concurso internacional. Então, o livro se chama Mapas de Crianças. Aí, quando a gente criou o site, a gente resolveu criar o site com o mesmo nome do livro, tá? E se vocês quiserem, quiserem saber mais, esse livro está disponível para venda e a venda dele é revertida para a confecção das medalhas para os alunos, né? Porque a gente faz as medalhas, a gente não tem patrocínio, a gente não tem patrocínio e a gente faz com os recursos da venda. Tem alguém com o microfone aberto? E diminuiu a gasalha, né? Agora estou sentindo. Pronto, acho que resolveu. Então, quem quiser, só me mandar um e-mail. O livro tem a história de todo o concurso e tem os desenhos das crianças, então vocês podem me mandar, podem comprar direto no link da editora, mas dá para me mandar e-mail também que eu tenho, então é tranquilo, tá? E aí fica o convite para que vocês participem. Então, assim, eu gostaria muito que vocês participassem, né? Que as suas crianças, os seus jovens participassem. Quanto mais desenhos a gente tem, melhor é até o pessoal falar ai, Carla, mas tem muito desenho, você tem muito trabalho, porque eu faço muitas coisas, muitas etapas desse concurso, eu trabalho sozinho. Mas eu falo que esse é o trabalho que eu mais gosto de fazer, gente. É um trabalho voluntário, né? A gente não recebe nada para isso, mas é o trabalho que eu mais gosto de fazer. Eu até brinco, eu falo, se eu pudesse ganhar só para fazer isso, eu estava bem feliz, tá? Então é isso. Divulgado o concurso, olha, segui mais ou menos o meu tempo. Eu já vou colocar para vocês aqui o link desse site no chat para vocês, tá? E eu vou também mostrar, aí agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa, bem rapidinho. Eu vou parar o meu compartilhamento aqui, eu vou trocar o compartilhamento. Só uma minuto aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma outra coisa, que aí é um outro, que é só para divulgação mesmo. Deixa eu abrir aqui uma janela. Ele não está abrindo a minha janela. Eu vou abrir como tela cheia, gente, vai ficar meio esquisito, mas é rapidinho, tá? Porque aí vocês conseguem ver. Aqui. Vamos ver se a gente consegue. E aí E aí